Oi, eu sou Joel. Eu sou Kevin. Esse é o nosso primeiro Bora no Mangal, um espaço de curiosidade sobre o manguezal, realizado pelo nosso clube de ciências, Projeto Mangue da Amazônia. Já digo, Jair, será que só tem manguezal no Brasil? Mas primeiro, o que é o manguezal? Os manguezais são imensas florestas tolerantes ao sal que passam parte do dia alagada pelas marés. Essas florestas têm maior opção de proteger as áreas costeiras. Ajudam no ciclo de vida de muitos animais marinhos e ainda ajudam no sustento de muitas famílias de pescadores. Os manguezais são tão importância no Brasil? Na verdade, as florestas de mangue estão presentes em 113 países e o território ao redor do mundo todo. Os seis continentes não têm manguezais na Europa. Então pensem em um lugar que vocês não imaginariam que existe um manguezal. Hum, que tal o Egito? Sim, temos manguezais no Egito, só que não tão perto das pirâmides. Mas eles estão presentes principalmente nas áreas manhadas pelo mar vermelho. Mais uma curiosidade, no Egito, o mangue é usado pelo canelo. A maior parte das áreas de mangue do mundo estão localizadas em quatro países. Indonésia, Brasil, Nigéria e México. O mangal brasileiro é o maior contínuo do mundo. E a região amazônica tem 80% de todas as áreas do manguezal do país. É por isso que o Projeto Mangue da Amazônia é incentivo a cuidar do mangal. Curtiu essa curiosidade? Então acompanhe nas suas redes sociais para conhecer mais sobre as diversas curiosidades manguezais. Até mais! Oi, meu nome é Ué. Meu nome é Sofia. Meu nome é Murilo. Vamos conhecer o guaxinim. O guaxinim mora no Egito, ele tem manchas pretas no ovo que parece uma mata. O guaxinim da Amazônia costumam ser pretas e xixas. A cauda é peluda e a faixa é escura. Ele gosta de ficar na árvore e na árvore. Ele gosta de ficar em outro lugar, como na cidade. A gente encontra ele ali na nossa manguezal, na nossa região. Ele tem a perna punta, a faixa é o círculo e orelha do pé. A filhinha com esse pulinho, sei lá, a buque. Ele tem dedo longo, pelo pulto e para o pé. Esse aqui com ele, esse foi a nossa mão. Ele chama o garoto e enxerga ele na esquina. Ele gosta de ficar na árvore, no buraco e na boca. Ah, tá. Ele sobe em árvore, com boca e nadador. Ele come um bocado de coisa, de nós e de pranto. Ele come sapo, fruta, frangueijo, peixe, tádea, ele come lixo e qualquer coisa. Ele só come um tigano cheiro bom. Ele pode ter sete filhotes no banheiro da salmina. Ele mora em um lugar que está mais um ano que está lá. O barulho dele pode ser um fio muito bom. O caranguejo é mais pescado do banheiro e muita gente vive dele. Ele está no grupo dos costaços, porque ele tem uma carapaça dura que cobre seu corpo. Mas você sabia que essa carapaça não cresce com ele? Ela precisa ser trocada em tempos e tempos. A gente chama isso de muda. Antes de fazer a muda, ele come, 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 come. Aí ele enterra a toca dele, fica escondidinho, bem baixinho. Aí ele espera a casca dele, nova. Sabe que o caranguejo come folhas do manguezal que caem na lama? Para chegar no tamanho que a gente come. O caranguejo leva sete anos. Para ter essas filhotes, a fêmea bota milhares de ovos. E desses ovos, saem lágras como dessa aqui. Quando tem uma larva, o caranguejo fica voltando na marinha. Aí as larvas fazem várias mudas. Aí vira o caranguejo que a gente conhece. E passa a morar na torre da lama. Assim como os peixes, o caranguejo tem brancas. E consegue respirar embaixo d'água. O templo da reprodução se chama andada. Ninguém pode pegar ele nessa época. O caranguejo ajuda o manguezal. Que a toca que ele cava, ajuda a entrar oxigênio dentro da lama. Curtir nossa comunidade. Siga nossas redes sociais. Beijo do clube de ciência. Meu nome é Carla Beatriz. Sou Fernanda de Cássia. Somos do clube de ciência. Projeto Mangue da Amazônia. Eu estava aqui pensando. Como as árvores sobrevivem a um ambiente tão salgado? Salgado. Pois é. O ambiente do manguezal tem um solo tão mole e salgado. E às vezes enquanto ele enche e sai e deixa o sal nas folhas. Isso mesmo. Porque por isso que ele tem aquela raiz diferente daquelas outras novas. Uma dessas são da raiz das árvores. Principalmente das árvores do mangue. Fazer elas ficarem de pé. Mas espera aí. Se o solo do manguezal é cheio de sal, será que não faz mal para as plantas? Sim, é claro que faz mal. Assim que não faz mal para a nossa saúde comer muita comida com sal. Mas as árvores dão um jeitinho. A sua raiz observa a água tanto que ela é muito precisa junto com o sal. Mas o solo que ela precisa é eliminado através da glândula de sal. Glândula de sal. Eu acho que eu já ouvi falar delas. Elas ficam na folha. E quando os dias estão ficando mais quentes, dá para ver o sal nas folhas. Exatamente. Poucas plantas aumentam essa pressão. Por isso que existem poucas espécies no manguezal. Elas são realmente espertas e interessantes. O manguezal é maravilhoso. Oi, sou o André. Oi, sou o Arthur. Vocês acham que tem apenas caneguês no manguezal? Isso não é verdade. Vamos conhecer o riso mais no manguezal? Vocês sabem por que o manguezal é considerado pelo berçário da vida? É porque é importante nos vistos do mar da terra e do rio. O manguezal é uma floresta rica e animais. A fauna do mangue tem como crustácea, camarão e caneguejo. E molusco como turu e aves como guará. E mamífero como guaxinim. E até tigre de manguezal da Ásia. Tem peixe como braga e talhudo. E outros animais como cobra e sapo. Aranha, inseto e mosquita. Viu como o manguezal tem muitos tipos de animais? E é muito importante para o crescimento dele. Para alimentação, reprodução e descanso. Por isso devemos cuidar e proteger o manguezal. Oi, sou o Aleijado. Oi, eu sou o Asa. Fala sobre o tralhoto. Você sabe o que é um tralhoto? O tralhoto é um tipo de peixe que podemos encontrar nas áreas costeiras do estado do Pará. Também tem muitas outras áreas. O tralhoto também é um tralhoto. E também o tralhoto é chamado de peixe quatro olhos. Ele tem quatro olhos? Não, só parece. Na verdade, ele tem só dois. Mas cada parte, mas cada olho é dividido em duas partes. Por que tem os olhos divididos? É porque cada parte do tralhoto é sensível para um tipo de cor. A parte de cima, que fica para fora da água, é sensível para a cor verde. E a parte de baixo, que fica para dentro da água, é sensível para a cor amarela. A água que tem mais a cor amarela, fica mais velha para chegar para a parte de baixo do olho. Por isso, ele chega bem em águas barrentas, que nem a que fica no manguizal com a maré cheia. Então, esse peixe fica, consegue olhar para o cima da água e para o bairro ao mesmo tempo. Isso ajuda o tralhoto a fugir de quem quer pegar ele e também a achar alimento. Ele chega de uma forma muito interessante para ele estar surfando as marés. É um peixe muito legal, né? Esperamos que tenha aprendido coisas novas. Um grande abraço do Clube de Ciências. Até! Oi pessoal, me chamo André. E eu me chamo Dina. E nós somos do Clube de Ciências do Projeto Mãe da Amazônia. Hoje nós vamos conhecer uma árvore muito interessante, considerada uma das árvores mais bonitas do Brasil e que vivem no manguizal. Você sabe o que é a árvore? É claro que eu sei! Você está falando do guará. Você sabia que o guará recebe diferente nome, independente do local onde ele é encontrado? Eles podem ser chamados de iscarlate, guará pitanga, guará vermelho e guará rubro. E a palavra guará significa ave, então guará vermelha quer dizer ave vermelha. Já o nome científico do guará é Eudosmus rubro. Essas aves preferem lugares com muita água, como ares pantanosos, lagoas e, claro, manguezais. E sempre vivem em guanos. Sabe o que os guarás comem? Peixes pequenos, camarões e garanguejos. Sabe por que o guará é vermelho? O tom vermelho do guará vem da alimentação dele. Isso porque ele põe nos camarões e garanguejos e na carapaça dos animais tem uma substância chamada astaxantina, que dá o tom vermelho deles. Legal, né? Viram como o guará é interessante? Obrigada por nos acompanhar até aqui. Esperamos que tenham aprendido coisas novas. Um grande abraço do Clube de Ciências e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.